E aí pessoal, beleza? Estamos aqui novamente no CSGO Olha lá o Batman lá E aí? Novo mascote aí Estamos aqui de novo no CSGO Trazendo aí o terceiro episódio da série Saindo Prata Infelizmente a gente perdeu essa partida aí Porque eu sou ruim E é isso aí, fica com o vídeo Não esquece de dar aquele like, se inscrever, beleza? Porque é, porque é fora, né mano? Mas valeu! E aí, vamos logo ruxar A aqui Ou B? Bora A Bora B, bora B O B está mais perto do B Quem é o microfone que está horrível aí? É o teu Porra, foi mal Foi mal, foi mal Pode plantar Ah, tô miadão, mano Tem escuro alto Ah, tem escuro do baixo também Ele vai ficar ruxando não É da puta Mas não importa Dois costas Verde Não dá tempo, eu acho Não dá tempo Ou é? Não dá Dá não E ganhamos É, galera Ganhamos o primeiro round aqui Round Tristo Agora ruxar a varanda Vou ruxar a varanda ou B? E aí, o microfone melhorou? Não, tá estourado ainda Porra Deixa eu bangar Não, não Volta Vem escuro baixo Tem aí, ó Escuro tem Escuro tem Pode vir Deixa eu passar Foi mal Porque morreu ele A minha arma dele já lá Beleza Aonde? Meio Tá aí Parece que tá de puta Na esquerda Na esquerda Eu falo pra passar varanda Fez o que isso Vai dar bom? Será isso aqui? Filha da puta Ele subiu pela Que merda Vamos fundo Ah, que é melhor Só smogar Ou bangar Vamos fundo? Ok Comprei smoke E bang aqui Bom, mano Tá um a um Deixa eu ver Matei um Morri dois Bom Bom, vai atrás Tem um Bora ver Tem um varanda Menos 70 O que foi que bangou, mano? Nossa Tem dois bases CT aí Boa Tá base CT Olha esse louco Ah, mano Porra Ah, mano Porra Ah, mano Dois a um Cara, ontem fui jogar na manhouse Lá tem uns PC Meu Deus Lá tem uns PC Gamer, mano Uns teclados Mecânicos Uns mouse Maceta Aí não dá, né Eu não sou acostumado Vou smogar escuro baixo Acho Agora varanda Tá CT Acho que tá Sustei Eu vou Vou olhar a costa aqui Que é mil Ah, vai Toma no Foda Porra Tem um Indo varanda Tem dois Dois varanda Boa Boa Caralho Foda Mano, não grita não Foi mal Foi mal De boa É que eu tô gravando aqui Tá ligado É que eu tô gravando aqui Tá ligado Entendo Entendo Bora ganhar que isso aqui vai pro canal Vamos aonde? Vamos aonde? Vou smogar Vou smogar No meio aqui Por baixo Tem que escolher da puta nem eu morrer Onde a gente tá sentado tá bang, velho Vai, cadê vocês mano? Tem ninguém no ar Eu me matei Ai Eu me suicidei mano Que buceta Só tem um Nosso round Tá onde? Baranda Baranda Boa É tão bom que ele me matasse na HE É tão bom que ele Eu ganhei Alguém morreu Alguém morreu Você vê Matei só um Só um Só um? Caralho esse Agora eu vou gostar agora Agora Eu vou bangar e seis entram Beleza! Vamos lá! Atrás do carro tem, foi pro fundo. Vou plantar. Tô olhando varanda. Tá vindo varanda, tá indo varanda aí, ele tá de alvo. Tá indo pelo meio. Tem um de alvo entrando na varanda. Ele molotovou lá. A CT tem um. Peguei varanda. Peguei o peixe, alguém quer? Eu. Ainda matou, valeu. Quer alguma coisa? Não, tô de boa. Bora lá, Biggloof. Eu vou morrar de novo. Beleza, beleza. Seu capitão tá indo branco, tudo bem. O que diabo foi isso, doido? Tem um mirado de alvo no fundo. Cadê o bombe? Boa. Planta, 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 planta. Não tá comigo não a bomba. Tem um CT, tem um CT. Tem uma AWP aqui, ó. Vem azul, vem azul. Pega a bomba. Pega a bomba. Pegou não. Pegou não. Tá aí, ainda aí, Ruxo. Peguei ainda aí, Ruxo. Caralho. Que que é isso, velho? O que deixou a C4? Cadê a C4? Tá em cima da caixa, tá em cima da caixa. Peguei na caixa. Ah, não. Não tem como pegar, velho. Pera aí. Vem. Sabe aqui, ó. Sabe aqui, ó. Sabe aqui. Vem, vem, vem. Vem, Ruxo. Dá pézinho e pega. Dá pézinho e pega. Valeu. Caralho, hein. Boa. Varei você, mano. Tô ligado. Ainda tem um, ainda tem um. CT. Planta logo aí, ainda tem fundo. Planta pro fundo, planta pro fundo. Plantei. Dá pra ver no fundo aí, mano. Ele vai guardar. Ele pode ir para a varanda. Tá a varanda. Boa, mano. Só acho que tu não me matou, né? Pois é. Vamos ver. Eu vejo quem é pra só. Bom, mano. Tá 5x2 aqui pra nós. Galera aqui é de boa. Tá me carregando, como sempre, né? Já tô aí... 3x5. Três barras 5. Lata aí três. Dei dois pro corte, que maluco lá. E é nóis, mano. Tô com eles até de ponta aí. Tá me carregando. Ô, depois se inscreve lá no meu canal lá, mano. Esse vídeo aqui vai pro canal. Beleza. Se passar, gravar o nome do canal aí. Passa aí, qual é o nome do canal aí. Mandei no chat aí, ó. Tô noob, tá? Tô noob, tá? Tô noob. Tô noob. Tô noob. Tô noob. Tô noob. Parando, parando Pode vir que está limpo Tem, você tem para sumir Tem não Vou esmocar a varanda Bom, mano, não sei se isso aqui é uma posição boa para se ficar, tá ligado? Mas eu estou aqui, mano Eu tenho que diminuir essa mira, ela está muito grande Está na caixa lá do meio, na porta do meio, ele corre escuro, ele vai aguardar Eu vou é na caixa desse bicho, bota a fé não? Pou! Vem, Rocha, bora pegar esse bicho Ele desapareceu Sumiu Bombado Deixa que eu planto agora Vem, quer passar no meio aí Vamo B ou A? Vamo B ou A Não, espera passar Não, espera passar Bora, bora, bora Bora B, então Eu vou bangar e vocês entram Tô com a bomba Tô com a bomba Muita E aí 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 Morri no meio, tem um meio lá E aí Me fodi Ah mano, já tem duas portas lá Eu vacilei indo pra ali Mano, a bomba tá no meio Caralho Te matou de scout mano Eu vacilei ali ó Foi eu mano, eu vacilei Tem uma à tua esquerda Tem não Foi mal, eu vacilei ali no meio A conversa ela está contagindo Bora, a guitarra tá dando certo Para a varanda Eu vou roxar a varanda Vou esmocar o escuro baixo Ah, como assim mano? Tá mal no cu No próximo bloco, dá uma pausa aí por favor Rápido O maluco pediu pra pausar aqui Bora, é, iniciar a votação Cadê? Iniciar a votação Aperta aí sim por favor Sub-Zero que é outra Tem dois A hein Sub-Zero acabou de morrer lá PAUDA ESTRATÉGICA PAUDA ESTRATÉGICA PAUDA ESTRATÉDICA PAUDA ESTRATÉGICA Vamos lá. Vamos chegar no treco que a gente solta porque a mil por hora. Já estamos falando que o cara é hacker? Botei a tempo. Tô zoando. Ô, me dá. Troca uma API roxo. Mano, tô sem grana, senão ele dá prava, ó. Eu aqui, ó, eu aqui, ó. Tô pega. Pegou aí? Tô com a bomba. Peguei, Valion. Passou 2,5. Bangaram aqui. Como é que tá aí, Azul? Deixa eu bangar, deixa eu bangar. Recurso. Me fudi. Filha da puta. Tem um carro. Tem um CT e dois CD. Tá de alto o carro, hein. Dois CD. Matei o carro. Boa. B tá vazia, eu acho. Bomba tá varanda, viu? Morri de novo. Como sempre. Boa. Tem um CT atrás do caixote lá. Tem não? Não. Quero matei. Pega a bomba. Tá em cima lá da varanda. Eu estou plantando a bomba. Eu não planto a bomba. Não deu tempo. Eu não perdi. Bora ver, menino. Uu. Bom jogo. Meu deus, 3G up, vei. Tamo rico. Passou 3B. morreu o fundo lá você me matou mesmo? não, foi mal ah, de boa rapaz, tô malucu, caralho como é que esse cara me matou, Dolby? vou atender o telefone ali tem um carro olha as costas, viu? eita, deve ficar tem costas, tem costas tá casinha dois alpes, mano ah, o cara se matou hahaha dentro do bomb tem não 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 nem se você for alguém me dropar um desert aqui, meuè? quem que é desert aí eu 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 valeu berová Tem um PSB aqui. Calma, calma. Bora esperar eles entrarem. Não, azul. Morreu. 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 Putz, veio o que era C4, mano. Morreu o outro. Acabez de perder a C4 ali, ó, de novo. A malgância. Entregou um alt. Eu aí mesmo, Lara. 2HS. Respeita. Morri. Tem um atrás da porta no meio. Atira que vara, azul. Atira na porta, na outra. Tchau. E aí Obrigado. Tinha uma AWP. Quando você for pegar você quase tinha uma AWP. Agora tem jeito que ele era que tava o cara. Vou bangar o amarão. Tem dentro do bomba e embaixo. Tem AWP lá na puta que pariu do bomba. Ainda me pegou mano. Mas valeu aqui o cara lá. Vamos morrar a gente. É, não deixe-me. Só cago o time que você compra. Compra tudo ai guys. Bora ver, bora ver. Vai completar com o Deco. Ai sim garoto. Eu vou pegar uma pistola aqui. Só o colete tá de boa. Entra, entra. Passou escuro baixo. Escuro, escuro. Ah mano, como é que esse cara não morre velho? Tomar no cu. Ah, tem cima daquela construção lá do B. Ah, tem cima daquela construção lá do B. Hehe. Olha que tem alto. Lá em cima lá ó. Tem 2B. Valeu hein. E aí? Porra, matou o cara mano. Meu deus. Eu vou B. Vou ficar a varanda. Do fundo. Beleza. Sai mano. Tem certeza que vão puxar A ou B. Ó mano, olha esse filho da puta de azul aqui. Mano, eu tô sozinho. Bombe B, bombe B. Pelo amor de deus. O que eu tô fazendo sozinho aqui né? Bosta do bombe caramba. Tem 4 minutos. Menos 5 minutos. Eu deixei um menos 48. Vai por aí. Uuuu. 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 Eu vou, eu vou contigo B. É mano, fazer outro eco. Eco seco. Eles já viraram já mano. Quem tiver rápido liga aí. Sim. Não vi A. É B de novo eu acho. Matinho. Morreu B. Cara, por que que tá deixando só um B hein? Eu acho que eu fui pra B pra acompanhar o cara e ele não foi pra B dessas vezes. O A azul mano. Eu fui fazer pelo escudo bost. Desculpa. Tem um construção lá tá. Sei lá que porra é aquela. Tem um construção lá tá. E aí. 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 varanda lá fica meio a erro é oi pelo escudo alto a mano a mano tá tudo bem aqui ó tem escuro alto bem bem tá sozinho da caixa azul vou começar a jogar né verde carrega 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 tá sozinho não tá entrando tá entrando tá entrando o 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 escuro baixo tem eb eb o 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